Eu tenho, velho, aí você vai chocar, mano, tem mais de duas mil horas de PUBG, só ir de live, sem contar o que eu jogo fora da live, mano, eu joguei PUBG pra caramba, eu tenho uma conta no chinês quase level 50, sem contar a minha da Play Store, velho, sem contar a da time também, que tá level alto. Então, mano, se eu tô falando pra você, eu sei o que eu tô falando, mano, quando saiu, quando saiu, quando saiu o Fortnite, vocês vão ver, velho. Infelizmente, velho, acontece, PUBG já tá ficando pra trás, PUBG no PC já era o primeiro lugar. Já não é mais, o Fortnite já passou. E vai acontecer a mesma coisa, mano, ele mesmo tá se deixando pra ele, velho. Ô, na moral, eu queria estar na hora do foguete, velho, servo. Mano, o próprio PUBG tá deixando ele ficar pra trás, tá ligado? Toma, trouxa. Pô, Lobby, tu otário. Os caras conseguiram colocar um carro dentro da casa. Que porra é essa? Ah, tá desplicado, o cara tava de Scar, velho. Que tu dá, pô. Como é que esse cara arrumou um Scar logo nisso, hein? Ô, tem uns caras que é cagado demais, velho. Minecraft morreu, né? Minecrafticamente era mal famosão, né, velho. Eu até comprei ele. Tava 3 reais aí, quando foi pra gente, eu comprei. Eu não sei porquê. Caraca, mano. Ah, coisa rasga demais, velho. Pô, Lobby, vai, bonitão. Nossa, tava de Scar também. Pô, que porra é essa de tantos odds lá no chat? Que porra é essa? Ah, você tá causando mó furduce no charge aí, seu viado. Cuidão se matou aqui, viado. Doidão suicidou, galera. Cês viram isso, velho? Ó. Cara, se alto suicidou, se a si mesmo, velho. O cara ficou puto aqui que se matou, só. Virou a própria vida, mano. O cara na Disney aqui, o cara na Disney aqui. Tá aparecendo. O cara na Disney aqui, velho. Sem pijama. Aqui em Portugal, cês viram não. Que? Aquilo é um cara parado ali, velho. Ô, louco, ao vivo. Que? Que? Aquilo é um cara... What the fuck, man? What the fuck, man? Será, galera, que vamos às 44 vitórias, clã? Vem no final do baraco. Não confia no GG 44 aí, velho. Falta um no más. Um no más. Um no más. Para el baraquinha. El baraquita. El baraquita. El baraquita. Baraquita. Baranita. El baraquita. El baranita. Se tu me amas, nos vamos pra su casa. Tu pega na minha banana, sem pijama, sem pijama. Onde está ese malo que estará a faltar, mano? Manito! Onde estás tu, manito? Manito! Deixa os caras comerem seu boga logo, mano. Caraca, agora é cinco Zod, já não sei da onde. Caraca, Zod tá fazendo outro filho assim. Olha isso. Se tu me amas... Vamos pra su casa. Estamos em la cama, sem pijama, sem pijama. Mano, mano. Eu tô um bocado de musculatinha. Mosquito, fora da puta! Que isso, cara? Ah, eu fui matar mosquito com ele e me matei, viado. Caraca, moro na parte do Acre, de Portugal. Puta merda, velho. Não sei o Acre de Portugal, velho. Não entendi. Você tem preconceito? Você tem algum preconceito? Mano, eu fui matar o Acre de Portugal. O jogo acabou de ficar um pouco emocionante agora, porque eu quase me matei. Agora tá bom, mano. Agora é o caso que eu matei o jogo. Agora começou a ficar emocionante. Tava full life. Tava full life. Mano, eu vou jogar forte na gente demais, velho. Na moral. Só pra eu matar o barato. Meu sonho. Ó, o que que eu vou fazer aqui, então, ó? Se você tá falando comigo, eu não tenho a Staincraft, não. A Staincraft lá, pau no cu. Tá bom, ó lá. Tô fazendo ficar triste. Ó, ela. Ainda, pô, ainda vou instalar. Olha o que eu fiz aqui, pô. Tem como voltar a live na Staincraft? Olha o que eu tô fazendo aí, mano. Olha o que eu tô fazendo aí. Eu tô instalando, animal. Porra, você não tem... Caralho, não, velho. Eu tinha, só que eu desistalei, cara. Desculpa. Mas se torna, o que que eu tô fazendo? Uma casinha, ué. Oxe, o que eu tô fazendo? Que massa, velho. Ai, quero ver se explode ou... Tudo isso. Eu vou morar aqui, mano. Tô fazendo uma... Cerca em volta da minha casinha, ué. Minecraft, ué. Aí, eu ia falar que não foi bom a minha casinha. Fortnite é Minecraft. Se os caras... Se os caras explodem o... O apoio... Como você me deixou com medo, eu vou fazer um plano de fuga ali. Só porque você é pau no cu. Você tem a boca grande. Caralho. Para fazer ao vivo. Porra, não pode nem fazer casinha do Minecraft, mas que os caras ficam agorando, velho. Aí, ficou bonitinho, galera? O que vocês acharam da minha casinha, galera, de Minecraft? Quem gostou da minha... Calma, tá instalando. Quem gostou da minha casinha de Minecraft aí, galera? Tá instalando ainda. Tá quase. Aí, nada. Casinha, janelinha. Aqui é a portinha. Você entra, tem a casinha toda bonitinha, ó. Tem telhadinho e tudo. Vocês acharam, galera? Aqui é uma coisa. Pera, senti. Só isso arrombado, mano. Achei, 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 achei. Ele foi pro gás. Ele foi pro gás. Outra fu... GG, casinha, Minecraft. Manda aí, clã. GG, casinha, Minecraft. Manda aí, clã. Que isso, meu guerreiro? GG, casinha, Minecraft, meu guerra. O cara... O cara ficou com medo do... 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 Do missile e foi pro gás, véi. What the fuck? Man, time, what the fuck? So I can fuck my world for 72 hours. Goddamn, I feel amazing. Damn, I'm in the nature's. My mind is living on cloud nine, and this night is never on vacation. Start up that Maserati and boom, boom, on racing. Poppin' pills in that lobby, and I pray they don't find her naked. And I pray you niggas is aging. Shooters go out.